Olá pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live, deixa eu conectar aqui esse cabinho para manter a carga aqui do nosso celular, porque hoje nós vamos precisar de muita energia para falar sobre metabolismo, para falar sobre saúde. Estou muito empolgado com o tubo da mulher. Olá Robson, boa noite, tudo bem? Quem for colocando aqui, for chegando, fala de onde que é, fala de qual cidade, para a gente bater naquele papo de sempre e poder interagir com vocês, que eu adoro isso, adoro essa nossa interação por aqui, tá bom? Olá Maria Lúcia, Malu Matos, tudo bem? Oi Simone Custódio de Uberaba, Uberaba Bão, tudo joia? Elisiane, São José dos Campos, tudo bem? Olha pessoal, tem muita gente chegando aqui, esse horário parece que é um horário melhor, o que vocês acham? 18h30, já deu tempo de outras pessoas chegarem aí do trabalho e tudo mais. Oi Edna, Brito, boa noite, tudo bom? Asclene de São Paulo, capital, Edelci, tudo bem? Sarita, qual sua opinião sobre o Lugol? Vou falar sobre o Lugol hoje, viu? Vamos falar sobre o suplemento essencial. Cláucia de Goiânia, minha conterrânea, eu também sou de Goiânia e Goiás, terra boa, maravilhosa, da pamonha gostosa, né? Cidade boa, cidade maravilhosa aí. Daiane de Itacoa, São Paulo, Celeste Jordão, oi Márcia Muniz, Portugal, legal, beijão aí para você também, de Portugal. Oi Rosana, tudo bem? Quem for chegando, pessoal, vamos falando de onde que é com a cidade, oi Paulo Fernandes de Linde, São Paulo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão me enxergando bem? Estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo bem, coloca um joinha ou sim, estou te ouvindo, coloca aqui para eu saber. O importante é que eu estou aqui aquecendo os motores, vamos começar daqui a pouquinho, assim que chegar aqui um número maior de pessoas, que já está chegando, né? A Mari Lúcia pergunta se a melatonina faz uma patireoide, vamos falar sobre isso aí. Eu no final vou estar respondendo várias perguntas hoje e vai ser bem bacana. Biritiba Mirim, Mauro Oliveira, eu conheço o Mauro, o Mauro é aluno do Diabetes Controlado, né, Mauro? Ana Lúcia de Mossoró, conheço Mossoró, terra quente, né? Terra boa, tem as termas lá de Mossoró. Asclene, está me ouvindo bem, Asclene? Que legal. O Moarama, o Moarama, conheço o Moarama, viu? Edelci do Ceará. Precilde de Moarama, Precilde tem um grande amigo aí, que também é médico, o nome dele é... Dr. Guilherme Derenusson, psiquiatra, bom demais, um cara humano, um cara que, poxa, respeito muito. Sou um grande amigo dele, sou fã do trabalho dele, e ele é daí de o Moarama. Nós estamos juntos em Uberaba, e ele mora aí, tem consultório aí, viu, Precilde? Gente boníssima. Bom, deixa eu ver aqui o pessoal que está chegando falando aqui. Três Rios, interior do Rio, Sônia Gonçalves de São Paulo. Vamos conversando aqui, o que mais está chegando? Eu não sei como é que faz para voltar a rolar a tela aqui, eu fui mexer. Formosa do Sul, né, Valdéria? Tudo bem? Boa noite aí. Está chegando muita gente, eu vou falar sobre problemas na tireoide, viu, pessoal? Um assunto muito sério, um assunto importantíssimo. Opa, está mexido aqui. Eu vou falar sobre esse assunto, e vou falar sobre o suplemento essencial. Fica comigo até o final. Olha, eu quero pedir uma coisa aqui para vocês. Uma coisa muito importante. A tela aqui, infelizmente, parou de rolar. Deixa eu ver aqui. Fala, Fabinho, Cordeiro, tudo bom? Tudo certinho? Boa noite aí. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tireoide é um assunto sério. Quem já... O Fábio é um grande amigo meu aqui. Baita de um clínico. Trabalhamos juntos aqui no litoral, nos interiores do Ceará, né, Fábio? Atendemos muita gente aí na saúde pública. Tendemos muitos casos de hipotireoidismo, hipertireoidismo. E fiquem comigo até o final, porque eu vou falar sobre um assunto importante. Sônia de Olinda, Manaus, Márcia. Vou sim, vou para Manaus fazer uma palestra aí futuramente. Quero fazer um cronograma para estar atendendo aí todas as capitais do Brasil. E cidades do interior, né, como o interior de São Paulo, de Minas. Tantas cidades grandes nos interiores do Brasil afora, né. Nós vamos estar conversando bastante, viu? E vamos bater um papo importante sobre solução... Sobre hipotireoidismo e falar sobre um suplemento essencial. Adriana, você tem hipotireoidismo? Então, essa... Esse bate-papo é para você. O hipotireoidismo é uma doença que atinge muitas mulheres, gente. Atinge aí cerca de 20% das mulheres. Olha que loucura. E quem tem diabetes tem mais chance ainda de ter. Cerca de um terço das mulheres tem problemas da tireoide. Oi, Sheila. Boa noite. Tudo bem? Rosane Dalmagro, do Rio Grande do Sul. Que beleza. A série de Ituiutaba. Conheço Ituiutaba, viu? Pertinho de Uberaba. Paula Razuck. Tudo bom, Paula? Tudo certinho? Como é que está as coisas? Bom, gente, vamos começar então. Agora eu não vou responder nada nesse momento, tá bom? Eu vou focar aqui no conteúdo que eu tenho para passar para vocês. Pegue um caderno, pegue uma folha, anota o que eu tenho para falar aqui. É tão importante. É muito importante. Muito mesmo. O que eu vou conversar com vocês agora. Suelissa tem hipotireoidismo também. O hipotireoidismo é muito mais frequente do que o hiper. O que é hipotireoidismo? O que é hipertireoidismo? Vamos começar pela tireoide? Vamos conversar. Tireoide pode dar vários problemas. Na emadeste de Natal, Rio Grande do Norte, pode ter nódulo. Esses nódulos podem causar hiper ou hipotireoidismo. Pode ter tumor, pode ter nódulo cancerígeno. Olá, Marli. Boa noite. Tudo bem? E pode ter hiper ou hipotireoidismo. Eu vou falar sobre esses dois, tá bom? E no final eu vou falar sobre um suplemento muito importante para quem tem problemas da tireoide. Que é fundamental. Mesmo você que toma medicação, mesmo você que toma aí um hormônio sintético, né? Como é o caso do Puran T4, você precisa de tomar um e outro. Solução de Lugol. Vou falar com bastante detalhes sobre isso aí. Hashimoto, né, Paula? É, a tireoide de Hashimoto é a principal forma que causa hipotireoidismo. Viu? Boa noite, Terezinha. Tudo bem? A Fran tem hipertireoidismo. Olha que interessante. Quem tem hiper pode desenvolver hipo com o tempo. Por quê? O Matheus já está selecionando algumas perguntas aqui. Por quê? Porque a tireoide ela esgota. Trabalha, 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 trabalha. É igual o pâncreas para quem tem diabetes. Trabalha muito o diabetes tipo 2. Chega uma hora que esgota. E aí vira hipo. O hiper vira hipo. Eu vou pedir uma coisa aqui para vocês antes de começar essa apresentação. Agora. Nós já passamos aqui de 200 pessoas ao vivo. Não estou esperando muito mais. Pode chegar, gente. Pode chegar. Vamos conversando. Gente, faça o seguinte. Agora. curta aqui esse vídeo aqui abaixo. Marque um amigo e compartilhe. Três coisinhas rápidas. Curtir. Compartilhar. E marcar um amigo. Façam isso agora. Compartilhe na sua página do Facebook. A gente alcança muito mais pessoas quando a gente faz isso. Viu? Luxemburgo. Olha só. Boa noite. Tudo bem? Fátima Bastos. Boa noite, Fátima. Terezinha Feitosa. Boa noite para você. O pessoal está chegando, viu? Está chegando muita gente aqui. Estou bem feliz. E vou deixar uma dica muito especial aqui para quem ficar até o final. Vai ter um mini treinamento também que eu vou deixar aqui abaixo para você que é mulher, quer emagrecer e permanecer magra. Mini treinamento gratuito, dando dicas especiais sobre isso. Lembrando que obesidade e hipotireoidismo, então assim, casamento maldito. Assim como é um casamento maldito com a diabetes, também, quem tem diabetes ou obesidade tem muito mais chances. Sei que de um terço das mulheres tem hipotireoidismo. Viu? Sonia Mirandes, boa noite. Daniela, Ana, Júlia, boa noite. Sonia Santos, boa noite também. Tudo bem? Você tem hipotireoidismo, Diana? Vamos conversar. Quem tem hiper ou hipo, nós vamos conversar aqui. E vou dar dicas bem importantes. Tá bom? Gente, vamos lá então? Vamos começar? Eu peço para você agora, compartilhe esse vídeo. Vamos alcançar mais pessoas, tá bom? Vamos lá? Vamos alcançar? Chama aí seus amigos, convida quem está aí. Estou segurando um pouquinho mais aqui, porque eu sei que a tendência é chegar mais gente. O pessoal chega do trabalho, né? Então dá para a gente fazer essa live um pouco mais tarde, né, Matheus? Para alcançar mais pessoas. É, Luciana, quem tem hipotireoidismo sente cansaço sim. Estamos quase chegando aqui a 300 pessoas. E para engravidar também é outro problema sério. Vamos começar então, pessoal? Primeira coisa. Eu vou falar sobre alimentos que afetam a tireoide sim. Eu não vou responder mais nada agora. Eu só quero que vocês compartilhem esse vídeo. Curtam, compartilhem. Já fizeram isso? Quem curtiu e compartilhou, coloca aqui abaixo aqui. Por favor, curtir e compartilhar o vídeo. Coloca aí para eu saber, gente. Preciso de mais que vocês compartilhem para a gente espalhar a saúde juntos. Tá? Precisamos disso. Fátima Bastos, São José dos Campos. Já compartilhou? Quem tem cistos na tireoide, Cláudia? Vamos conversar sobre isso. Hashimoto. O que é Hashimoto? Vou falar daqui a pouquinho o que é tireoidite de Hashimoto. De uma forma bem simples, viu? Obrigado pelo carinho aí, Rosemary. Quem compartilhou aí? Ninguém falou até agora aqui? Estou esperando. Vocês compartilharam, pessoal? Então vamos lá. Eu vou começar agora, gente. Pessoal, problemas da tireoide. Nós temos principalmente dois problemas. Nós temos outros. Nódulos, temos cistos, que podem causar hipertireoidismo. Que bom, Jô, que você compartilhou. Tudo bem? Hipotireoidismo também. Hiper e hipo. O que é tireoide, gente? A tireoide é uma glândula localizada aqui, ó. Na base do pescoço. Aqui, nessa região aqui. Ela tem o formato de uma borboleta e ela produz dois hormônios muito importantes, que é o T3 e o T4. O T3 é mais importante ainda do que o T4. E eles atuam, esses hormônios, no funcionamento de vários órgãos do corpo. Coração, pele, cérebro, rins, fígado. Olha só, é como se fosse um maestro esse hormônio. O T3, principalmente, que é a forma ativa. O T3 é uma forma importante demais. Sabe por quê? Porque ele é um maestro. Ele coordena como se fosse a orquestra fosse vários órgãos. Viu? Vários órgãos. O maestro, os órgãos fossem a orquestra e o maestro fosse o T3. Regena a orquestra. Fazendo o coração trabalhar melhor, a pele trabalhar melhor, o cérebro, os olhos. Tudo isso. Ok, pessoal? Então, entenda o seguinte. É muito importante ter a tireoide funcionando bem. Por quê? Porque ela é fundamental também para o metabolismo. Sabe o que é metabolismo? São as reações do corpo, dos órgãos do corpo. É o movimento. A vida é movimento. E o metabolismo tem que estar alto. Que bom que vocês curtirem e compartilharam. Agora fiquei até mais aliviado aqui. Tá bom, pessoal? Deixa eu te falar sobre a tireoide, essa borboletinha que tem aqui, que produz esse hormônio tão importante. O que é o TSH? Primeiro vamos falar da hipófise. A hipófise está aqui no sistema nervoso central. Ela produz o TSH. A hipótese é o poderoso... A hipófise é o poderoso chefão. É aquele... É aquela glândula mestra que coordena não só a tireoide, mas todos os outros glândulas do corpo. Todas as outras glândulas do corpo. Então, pessoal, deixa eu fazer pergunta no final. Vamos prestar atenção aqui na aula agora, tá bom? Porque aí no final eu vou responder várias perguntas. Tá certo? Combinadíssimo, então. Pessoal, o que que a hipófise faz? O poderoso chefão. Ela fala assim, tireoide, trabalha direitinho. Faz o quê? Produz TSH, que vem aqui na tireoide, faz ele produzir T3 e T4, atuando nos órgãos do corpo, no metabolismo do corpo. Isso quando está funcionando direitinho, tá bom? Que bom que vocês compartilharam. Gente, quem está chegando agora, vamos compartilhar esse vídeo. Bora espalhar a saúde juntos. O Matheus está aqui reunindo uma série de perguntas que eu vou responder no final. Ele já juntou aqui as perguntas, mas eu quero que vocês perguntem mais para o final, porque fica mais fácil, tá? Eu vou falar no final, Wanderlei, evangelista, como é que usa o iodo, que é um mineral essencial para quem tem problemas na tireoide, e para quem não tem também, para nunca ter, tá bom? Gente, vamos falar sobre o hipotireoidismo, que é o mais comum, então? O que acontece com o hipotireoidismo? O hipotireoidismo é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença onde as células do corpo atacam a tireoide, destrói a tireoide, o nosso exército ataca a si próprio, que loucura, né? Por que isso acontece? Por vários motivos. Má alimentação, causando resistência à insulina, estresse, algum trauma, alguma emoção forte, medo, alguma perda, pode causar tanto diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune também, quanto a tireoide de Hashimoto. Que nome louco, né? O que é Hashimoto? O que é tireoide de Hashimoto? É a doença principal autoimune, onde as células atacam a tireoide e ela passa a ficar fraca, produzindo pouco T3 e pouco T4. Sabe o que acontece, gente? Quando você tem hipotireoidismo, eu vou falar aqui dos sintomas. Anotem aí. Já passamos de 300 pessoas. Que legal. Gente, quem está chegando agora, vamos compartilhar esse vídeo. O estresse com certeza influencia na tireoide, viu Simone? Então vamos lá. No final eu vou responder as perguntas, tá bom pessoal? Gente, presta atenção. Quais são os sintomas do hipotireoidismo? Hipotireoide trabalhando pouco. Cansaço. A pessoa fica cansada, acorda cansada, tireoide de Hashimoto. Sonolento, o dia todo com sono. Constipação. Olha só, constipação. Dificuldade de fazer cocô. Dificuldade para engravidar. Desconforto aqui no pescoço. Pele e unha quebradiça. A pele vai ressecando. Frio, está aquele calor e a pessoa está com frios. O tempo inteiro com frio ali. Hipotireoidismo, gente. Começa a inchar muito. Inchaço. Olha só. Inchaço. Corpo inchado, inchado, inchado. Então pessoal, presta bem atenção. Vou repetir os sintomas aqui do hipotireoidismo. Pois é, Wanderlei, se você tem hipotireoidismo, você deve sentir isso. Constipação, cansaço, sonolência, depressão, queda de cabelo, ganho de peso sem motivo aparente. Eu não estou comendo muito, estou comendo certinho, alimentação inteligente aqui com o Dr. Rocha, alimentação estratégica. Estou ganhando peso. Hipotireoidismo. Não está funcionando direito. A fogueira, o metabolismo, está lento. A fogueira tem que queimar forte, gente. O T3 tem que estar trabalhando bem. E é importante o iodo. E no final eu vou explicar a importância do iodo para você que tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Ok? Então, se o hipotireoidismo, a tireoide trabalha pouco, o hipertireoidismo, a tireoide trabalha muito. O livro que eu escrevi, amigo, chama-se Diabetes Controlada. Tem nas melhores livrarias, principalmente na livraria Saraiva. O hipotireoidismo é o mais comum nas mulheres. Tem que cuidar. Não basta só tomar Purã T4, que são esses medicamentos aí. Tem outros parecidos também, o Eutirox. São hormônios sintéticos para ajudar a tireoide. Precisa também de complementar com o iodo. Precisa de complementar com o selêniozinho, com o polivetamínico bom, viu? E é importante tomar esse aí. Mas no final eu vou falar. Agora eu vou falar sobre o hipertireoidismo. Quem tem hipertireoidismo aí? Hiper. Eu vi que muita gente falou que tem hipotireoidismo aqui. Ana Paula Borges tem hipotireoidismo. A Débora tem nódula tireoide, o exame de sangue é normal. Se você estiver se sentindo bem, Débora, sem problemas. É importante acompanhar. Tem que fazer a punção do nódulo. Você fez a punção para saber se tem algum problema? A Erika Balbino tem hipotireoidismo também. Olha só. Quem tem hiper? Quem tem hipertireoidismo? A glândula trabalha muito. Eu vou falar sobre os sintomas do hiper agora. Que é praticamente o oposto do hipo. É o contrário dos sintomas. A Sônia Santos está sentindo tudo isso que eu falei. Engordou 20 quilos em 6 meses. Então, pessoal. Deixa eu falar rapidinho aqui sobre o hipertireoidismo. Vamos lá. E quem também não tem tireoide, eu vou falar. Não se preocupe, viu, Célia? Quem não tem tireoide tem que fazer reposição. De preferência, modulação hormonal bioidêntica. A hipertireoidismo... Olha, a Niele Guimarães, olha o que aconteceu. Ela tinha hiper e depois virou hipo. Começou com hiper. Porque é o que eu falei para vocês, gente. O hiper, ela esgota. Trabalha, 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 trabalha até esgotar. Aí vira hipo. Louco, né? Então, isso acontece. A tendência da hiper é virar hipo. Hipertireoidismo virar hipotireoidismo. O que causa o hiper? Imagina tudo acelerado. Coração, palpitação, calor. A pessoa fica com calor o tempo todo. Tremores. Perda de peso rápida. Contrário do hipo, que ganha peso rápido. Agitação, insônia e queda de cabelo também. Os dois têm queda de cabelo. Hiper e hipo. Quem tem hipotireoidismo tem muito mais dificuldade de emagrecer. Tende a ganhar muito peso, né? E como é que a gente faz o diagnóstico desses dois? Do hipo e do hipertireoidismo. Como é que faz o diagnóstico? A história, pelos sintomas. Você vai lá no seu médico, vai conversar com ele, né? E ele vai diagnosticar primeiro se é hipotireoidismo ou se é hipertireoidismo. Ele vai diagnosticar. Ok? Vocês estão me ouvindo direitinho aí, pessoal? Estão me escutando? Estão me vendo bem? Esse médico, ele vai fazer o ultrassom da tireoide, para examinar a tireoide direitinho. Se tiver algum nódulo, vai fazer a punção do nódulo e vai pedir os exames de sangue. Que é o T4 livre, o TSH e o T3. Mas presta atenção. Se ele não pedir o T3, você tem que falar, doutor, eu quero o T3. Tem muitos médicos que não pedem o T3. É importante, tem que pedir. Sabe por quê? Porque a sua relação com o seu médico tem que ser um diálogo, não pode ser um monólogo. Se for monólogo, se ele fala sozinho e fica te mandando, troca de médico. Porque um bom médico, ele vai te ouvir e se você pedir para ele as coisas, ele vai pedir o exame. Então, você vai falar com ele, doutor, eu quero os exames, preciso de fazer o ultrassom. Ok? Que bom que vocês estão ouvindo, gente. Ouvindo bem? A Rita Cássia, Prestes, a Li, Uci. Está tudo certinho, né? É, então, se você está travando aí, o problema está sendo do outro lado. Tá bom? Que bom, Isabel, vídeo áudio perfeito. Cabelo cai muito, né, Daniela? É isso aí. Então, tem que cuidar, né? Que bom que você está escutando bem, Sônia. Ednildo, show de bola, Ednildo. E quem tem nódulo da tireoide tem que fazer tanto a ultrassom quanto a punção para saber se está tudo certo. Porque para evitar, para prevenir também, para detectar qualquer coisa. E, gente, presta atenção. Quando o médico diagnosticar, se for hipotireoidismo, ele vai tratar com hormônio sintético. Pois é, o seu médico pedir só TSH e T4. Ele tem que pedir T3 também, que é a formativa do hormônio da tireoide. É importante isso, viu? Quando o seu médico diagnosticar, se for hipotireoidismo, provavelmente ele vai passar hormônio sintético. Mas presta atenção, pelo amor de Deus, não pode ser só o hormônio. Não pode ser só o purão da vida. Nem o eutirox. Tem que tomar iodo, gente. Tem que tomar iodo. Viu? Obrigado, Débora. Tem que tomar iodo. Por quê? Porque só o T4, tomar só o hormônio sintético, se não tiver iodo, ele não vai ter uma boa função. Ele vai acabar perdendo a função. Daniela, você tem que cuidar, viu? Você tem medo de câncer da tireoide, tem que cuidar. Tá bom? Quem tem hipo tem que fazer... Quem tem hiper também tem que suplementar o iodo. O tapazol também é um hormônio sintético para hipotireoidismo. Colesterol alto pode... Colesterol pode aumentar quem tem hipotireoidismo. Né? E o que é iodo? É um mineral importante para a saúde. Eu vou falar um pouco agora sobre o tratamento alinhado da boa ciência. Eu falei do tratamento convencional para quem tem hipo, né? Que são os hormônios sintéticos. Para quem tem hiper, o tratamento é bem mais radical. Gente, o tratamento pode ser até cirúrgico. Né? Pode usar o iodo radioativo. E pode usar uns inibidores aí de hormônios também. Para hipo. Para hipo, são hormônios sintéticos. Ok? E qual que é a importância do iodo? Eu vou falar onde que compra, viu, Vilma? Fica tranquila. Nós vamos conversar sobre onde que... O lugar pode ser para Hashimoto sim. Paula, o iodo inorgânico é que tem que ser suplementado. Tá? Essa suplementação pode ser feita até por quem não tem a tireoide. Porque tirou. Quem tem hipertireoidismo, geralmente, ou quem tem muitos nódulos, os médicos tiram a tireoide. Olha só. Então, pessoal. Qual que é o tratamento mais alinhado com a ciência? Você usar o iodo juntamente com a sua medicação que você toma. Seja a levotiroxina 50, seja o Puram T4, tá? O tapazol, não importa. O importante é você suplementar o iodo. E suplementar também, não só o iodo. Quero que vocês anotem isso aqui agora, pessoal. Quem ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe para a gente alcançar mais pessoas. Marque um amigo, tá bom? E não precisa de receita para comprar o iodo. E eu vou passar também uma lista de alimentos aqui no final que contém iodo. Não se preocupem. Gente, a medicina convencional, que infelizmente está muito atrasada, sabe o que ela faz? Ela só passa esses remédios. Ela não passa suplementação de iodo. Eles têm medo de iodo. É igual medo do colesterol. Ah, eu tenho medo do colesterol. Eu tenho medo do iodo. Por quê? Porque eles têm medo do iodo orgânico. Mas o iodo para ser suplementado é o iodo inorgânico ou solução de Lugol forte. Ou iodo oral. Tá? Vocês anotem aí. Solução de Lugol forte. Então, é importante tomar a solução de Lugol. São só duas gotinhas, tá? E você pode colocar aí no Google. Solução de Lugol. Onde comprar? Vende já. Pode manipular. Mas eu aconselho vocês, gente. Vamos descomplicar. Compra. Pronto. Compra a solução já pronta já. Que é muito boa. E tem várias lojas que vendem. O ano passado ainda não tinha. O pessoal tinha que fazer. Quem tirou a tireoide também precisa de suplementar com Lugol, viu? Quem tem hipotireoidismo. Quem tem hipertireoidismo. Ou quem tem... Não tem a tireoide. Precisa de iodo. Não só para a tireoide. Para o corpo inteiro. O iodo... Eu ainda vou fazer uma live só sobre o iodo. Assim como eu fiz sobre o magnésio. Mas o iodo, só para adiantar para vocês. Ele é importante para vários órgãos do corpo. Vários. Principalmente as glândulas do corpo. Adrenais. Suprarenais. Para hipófise também. E... Sarita, você não precisa se preocupar com receita manipular o iodo não. Você vai procurar aí. Vai comprar pela internet. Põe Lugol. Comprar a solução de Lugol. Pode colocar. Você vai encontrar várias opções aí. Tem lugar que é 30 reais. Tem lugar que é 70. Tem uns que é até 100 reais. Mas dura muito. Imagina. Um vidrinho aí. Você vai tomar só duas gotinhas por dia. Dura meses. Então compensa demais. Compensa muito. Viu? Um dos problemas da falta de iodo. O iodo é um detoxificante. Ele é anti-inflamatório. Ele é antioxidante. Ele é um detox. Ele detoxifica o seu corpo. Então. Se o seu endócrino condenou o uso de Lugol, Luciano. É porque ele está desatualizado. Ele precisa estudar. Ele está só passando remédio. 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 Remédio tem que passar suplemento certo também. Tá bom? Porque a ciência nos mostra que a solução de Lugol, ela desintoxifica o seu corpo. Detoxifica. O Lugol é importante. São só duas gotinhas. Se você tem problema de tireoides, pode tomar até cinco gotas sem problema. Num copinho d'água. Viu? E é fundamental. Até para prevenir câncer de mama. Para homem, prevenir câncer de próstata. O homem também tem que tomar. Viu? Você pode tomar o Lugol em qualquer horário do dia. No melhor horário. Viu? Olha aí. A Márcia Regina. Tudo bom, Márcia? Ela é lá de Minas. Aí ela compra aqui na Oficial Garma ou no Mercado Livre. Então é facinho de achar, pessoal. É tranquilo. Não tem erro, não. Viu, pessoal? Não tem erro. É só procurar. Não precisa ficar atrás de receita. Laboratório de manipulação. Mas vamos combinar um segredinho aqui? Vou combinar um segredo agora para vocês aqui. Conta para o seu médico que você está tomando Lugol ou não. Porque se você contar, ele vai falar assim... Vai dar problema. Porque ele é desatualizado. A maioria, né? Se ele concordar com você em tomar Lugol, é um médico muito diferente. É a mesma coisa da história do colesterol. O pessoal não se atualiza. Só sabe passar remédio, gente. Pelo amor de Deus, hein? É muito louco, né? Muito maluco, né? A medicina tem que melhorar. Esse é um dos motivos da minha missão. Isso é tão forte. Eu bater de frente. Porque não dá para aceitar mais, né? Essa coisa... Remédio, 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 remédio. Não. Espera aí. Vamos passar o suplemento certo também? Vamos passar a alimentação certa também? Vamos atualizar, gente? Vamos estudar, doutores? Vamos estudar. Então, faz igual os mineirinhos fazem. Caladinho. Toma o seu Lugol aí. Continua com o tratamento com o seu médico. Mas toma o Lugol. Que é importantíssimo para prevenir até câncer de mama. Câncer de pele. Previne câncer. Olha só que interessante, né? Então, infelizmente, né, Isabel Cristina? Em top de remédio. E em vez de ensinar a alimentação certa. Em vez de ensinar a suplementação certa. Mas eu estou aqui para ensinar para vocês, viu? Não estou aqui falando para vocês pararem de tomar medicação. É importante. No caso do hipotiroidismo, é importante. Mas ficar entupido só de remédio, remédio, remédio. Não tem graça, né, pessoal? Então, independente do que você está tomando, leve o tiroxina. Tem que tomar o iodo, viu? Importatismo. Que bom que você compartilhou, Rosa. Crianças podem tomar o Lugol, sim. Hoje nós estamos com uma alimentação muito ruim. A nossa alimentação caiu muito de iodo, né? Eu vou falar de alguns alimentos aqui que tem iodo. Porém, gente, sinto muito. É difícil encontrar a concentração certa. Por isso que é importante o Lugol, tá? Ou o Iodoral. Iodoral é importado, é mais difícil. O Lugol você acha fácil aí. Tá certo? Mesmo quem teve câncer de tireoide, não tem mais a glândula, tem que usar iodo, sim. Viu? Porque o iodo é importante para outras funções no corpo. Poxa, a sua médica não condenou o Lugol é porque ela é atualizada, sim. Viu? Porque quem condena é porque está desatualizado, não consegue ver as evidências. Está precisando, né, de atualizar. E eu fico brigando com esse povo aí. Precisa sim, viu, Rita Cassi? Precisa sim, iodo. O iodo é importantíssimo, tá? Quais são os alimentos que contêm iodo de forma natural? A espirulina, que é um suplemento muito bom, a base de alga. Frutos do mar, frescos de preferência. Algas, aquelas algas lá do sashimi, do sushi da vida, é importante. Juntamente com essa medicação, tá bom? Combinado? Aí na Suíça, Graciette, você pode procurar por Iodoral. Iodoral. Tem na Amazon. Você pode comprar na Amazon. Eu comprei já o Iodoral. Demorou para chegar, demorou uns dois meses. O Lugol hoje, com quatro, cinco dias úteis, chega aí para o Brasil inteiro. Viu? O Lugol, Sandra... Vem atenção. O Lugol é rico em iodo, certo? Um monte de coisa para o corpo. Previndo câncer de mama. Previndo câncer de próstata. Ajuda a tratar o hipotireoidismo. Ajuda a acelerar o metabolismo no emagrecimento. Viu, gente? Ajuda um monte de coisa. Essencial. Tá certo? Essencial. Que bom que você compartilhou, Fátima. O Lugol ajuda a melhorar o sintoma sim, viu, Silvânio? E previne aí a piora da glândula da tireoide. Para quem não tem, ajuda a prevenir várias modalidades de câncer. Ajuda até a detoxificar. É um detox natural. Olha que legal, né? Quem tem alergia, infelizmente, vai ter que procurar nos alimentos, né? Como as algas, como os frutos do mar, viu? Quem está amamentando pode tomar sem problema. Porque antigamente, pessoal, a alimentação era rica em iodo. Ela tinha mais iodo. Hoje é pobre em iodo. Muito pobre. Então, por isso é que precisa de suplementar o iodo. Qualquer pessoa pode tomar iodo, assim como o magnésio. Pode tomar. Agora, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Além do Lugol, é importante vocês acharem um polivitamínico desses que tem aí no mercado. Que contém selênio e zinco. Ajuda ainda mais a funcionar melhor a tireoide. Ok? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso corpo, ele é muito intoxicado com três minerais. Fluor, aquele mesmo que usa para o dente, que ele intoxifica. Acaba... Fica intoxicado mesmo. O cloro e o bromo, viu? Qualquer pessoa pode tomar Lugol, gente. Independente da medicação que tome. Seja citróide, seja levotiroxina. Qualquer pessoa pode tomar Lugol. Qualquer pessoa. Seu filho que é autista, viu? Quem tem hiper pode tomar também, sem problemas. Tá bom? Todos vocês podem e devem tomar Lugol. Sandra, se você tem que sair do trabalho aí, depois você assiste o vídeo. Não tem problema não, viu? Lugol não causa nenhum efeito colateral. Nada. Só se a pessoa tiver alergia a iodo, que é raríssimo. Ok? E são só duas gotinhas que você vai tomar por dia. Se você tem problema da tireoide, você pode tomar até cinco gotinhas. Se for grávida também, pode e deve tomar. Importantíssimo. Eu estava até falando com uma amiga minha hoje, Alexandre, que é a Paola. Que ela está grávida. E eu falei, toma o iodo oral aí, pelo amor de Deus. Estamos no Gual. Olha só que interessante. Eu falei que ia deixar uma dica aqui, né? Se você está grávida, se você tem filhos. Um estudo aí da Universidade de... Acho que da Suíça, lá em Zurique. Eles constataram um aumento de QI para as mães que tomam iodo na gravidez. Melhora a inteligência da criança. Melhora a inteligência da criança. Então, a criança também tem que tomar. E quem está grávida, deve tomar. Deve tomar. Viu? Importantíssimo, gente. Imagina, para melhorar a inteligência do seu filho, né? Hoje o iodo é usado também para tratamento de Parkinson. Parkinson. Olha que legal. Então, pessoal. Você pode tomar tranquilo, junto com o purã em jejum. Sem problemas. Clere, Amsterdã. Oh, terra maravilhosa. Tem que conhecer isso aí ainda, viu? Esse lugar, viu? E quem não tem problema na tireoide, eu tomo todo dia o Igual, gente. Todo dia. Porque eu quero uma saúde melhor. Eu quero prevenir câncer. Eu quero ter uma memória melhor. Ajuda para várias coisas. Ajuda para controlar o colesterol, sim. Para quem tem hipo. Viu, Luciana Teixeira? Ajuda, sim. Tá bom? Pode tomar. Independente da medicação. 90% da nossa população é carente de iodo. Olha que interessante. 90% tem carência de iodo. Por isso que todo mundo tem que tomar. Tá faltando iodo na alimentação das pessoas. Viu? Tá faltando iodo na alimentação das pessoas. Por isso que a gente tem que suplementar com a solução de Lugol e comprar. De duas a cinco gotinhas. Se você não tem problema da tireoide, toma só duas gotas. Se você tem problemas de tireoide, toma cinco. Eu gosto de tomar cinco, porque eu não tenho problema de tireoide, mas eu quero ter uma saúde melhor. Cinco gotas, tranquilamente. Tranquilamente. Ok? Quem tem disfunção da tireoide tem dificuldades para engravidar. Viu, Ana Paula Borges? Tem dificuldades. Tem que controlar. Tem que organizar a tireoide. Ok? E apesar de conter sal, iodo no sal, aquela quantidade é muito pouca. Não adianta. Tem que suplementar. Quem tem pressão alta pode, deve tomar um Gol. Tem que tomar também o Magnésio, gente. Não esquece do Magnésio. Não esquece também de um polivitamínico que tem selênio e zinco aí, que vai ajudar mais ainda. Mas o Gol é mais importante ainda. Michele, acabei de falar que grata pode, deve tomar. Vai melhorar a inteligência do seu filho, viu? Vai melhorar o QI do seu filho. Olha que legal, hein? Poxa vida, que bacana, né? Gente, quem está chegando agora, compartilha esse vídeo. Curte, compartilhe, marca um amigo. Ok? Qualquer pessoa pode tomar iodo. Gente, independente da doença que tem, do problema que tem. Independente de ser criança, adulto. Ok, gente? Tomem iodo. É importante. Boa noite, Elis Regina. Nome bonito, nome de cantora. Tudo bom? Pessoal, eu não quero estender isso aqui demais, para não ficar chato falando que eu falo demais. Mas o Lugol, ele é importante. O iodo, ele previne até a depressão, pessoal. Olha que importância. Pode tomar o Lugol junto com o Magnésio, viu, Sarita? Eu tomo os dois. Eu tomo a noite. Eu acho mais fácil tomar a noite, tá? Terezinha, boa noite. Tudo bom? Ângela Lamas, boa noite também. A história do iodo na praia, Elisa, é uma lenda, né? Aquilo ali não vai, não tem uma quantidade grande, não. Tá certo? O Lugol vai ser usado a vida toda, viu, Dona Izete? O tempo é um suplemento. Você vai levar ele para a vida inteira. O diabético pode, deve tomar Lugol. Quem tem problema de diabetes, pode, deve tomar, sim. O mais importante é a alimentação certa também, pessoal. Alimentação de baixo carboidrato, rica em gorduras saudáveis. Por quê? A alimentação errada, ela causa resistência à insulina. Inflama o corpo e predispõe a hipotireoidismo. Se você já tem hipo, piora mais ainda. Oi, Joana. Bom dia aí para o Japão. Uau, hein? Que distância. Que bacana. Dileu, você tem que comprar pela internet. Para comprar a solução de Lugol, viu? Comprar pela internet. Pelo Google aí. Coloca aí. Comprar solução de Lugol pela internet. Comprar pela internet, gente. O médico faz mais manipulação, não. Com a mão de obra. Vamos querer receita. Vamos mexer o saco. Aquela coisa. Tá certo? E vamos aí. Vamos usar o Yoda a partir de hoje. Vamos usar os alimentos certos. Tá bom? Vamos cuidar da nossa saúde. Vamos espalhar saúde juntos. Ok? Quando você compartilha esse vídeo aqui, gente. Você está ajudando a espalhar saúde para as pessoas. Junto comigo. Olha que bacana. É importante a gente espalhar saúde juntos. Tá certo? Pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O meu computador acabou descarregando aqui. Não sei que horas são agora. Eu fiquei sem o computador. Mas eu acredito que já esteja na hora de nós encerrarmos essa live. Quem tiver dúvidas, deixa aqui abaixo. Mas não esquecem de compartilhar esse vídeo. Peço para algum amigo seu assistir. Depois vai lá no YouTube que ele vai estar lá essa live. A gente sobe ela lá para o YouTube. Inscreva-se no meu canal no YouTube. Curta aqui a fanpage. Compartilhe. Marque um amigo. Tá certo? E vamos espalhar saúde juntos. O Lugol, Raimundo, tem que comprar pela internet. Na farmácia você não vai encontrar. Solução de Lugol, ela é de 5%. Solução de Lugol forte ou solução de Lugol a 5%. Que legal, Shirley, que você compartilhou. Gente, eu tenho que ir, viu? Vou ficando por aqui. Gratidão demais por vocês terem participado tanto. E vamos continuar conversando. Eu vou fazer uma outra live sobre esse assunto aqui. Porque eu vi que tem muita dúvida aqui. Muita gente precisando dessa informação tão importante. E por isso que é importante vocês marcaram algum amigo que precisa dessa informação. Obrigado aí pela hora. 19 e 4, né? Vamos espalhar saúde juntos. Um forte abraço para vocês. Vou ficando por aqui. E não se esqueçam. Ó, não se esqueçam. Matheus, solta o link aí. O link aqui para o treinamento. Para quem tem hipotireoidismo. É importante alimentação estratégica. Eu tenho uma série de dicas aqui no mini treinamento gratuito. É só inscrever aqui abaixo. É só inscrever nesse treinamento. Quem quiser conhecer aí o Viver Magra em 7 semanas. Um treinamento espetacular, viu? Tem ajudado muita gente. Inclusive pessoas que têm hipotireoidismo. Vão se beneficiar. Eu falo lá sobre o gol também. Eu falo sobre o controle e a importância da alimentação para uma saúde de ferro. Tá aqui, fixo aqui. Mini treinamento. É só deixar o e-mail de vocês aqui abaixo. Gente, beijão para vocês, pessoal. Forte abraço. E até o nosso próximo encontro. Estou com vários vídeos aqui do Outubro da Mulher, viu? Hoje eu ia colocar uma camisa rosa, mas a camisa estava... Ela não estava passada. Ela estava amarrotada. Coloquei uma camisinha. Uma camisa azul mesmo. Vou ver se eu coloco essa camisa rosa aí para homenagear o Outubro da Mulher e o Outubro Rosa no nosso próximo encontro. Boa noite para vocês, gente. Gratidão pela audiência. Fiquem na paz aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.